Fala galera, hoje eu vou gravar o cover da música Short Jeans do Hugo Henrique Quem gostar já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo E é isso aí, simbora! Não sou de fazer inveja Mas o que você perdeu acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faça ela feliz por você Deixa que tá fácil eu ser melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Você quis todo mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa curta, estilo é estilo Conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Que você foi doença e eu fui a cura Sei que você foi doença e eu fui a cura Brindava com ela Brindava com ela E mandava ela tirar pra sair E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí E mandava com ela 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 E mandava com ela